Olá turminha, sou a professora Rosana de Arte, faço parte da Rede Municipal de Ensino de Itapevi e vim hoje aqui tratar de um assunto muito legal. Vamos falar sobre as partes do corpo, tá? E vou apresentar para vocês um artista do Renascimento Alemão. O nome dele é Albrecht de Rê, tá? Ele procurava evidenciar a anatomia, isso é, as partes do corpo, nesse caso as mãos aonde ele dava ênfase, nas unhas, nos dedos, até mesmo nos detalhes que apareciam por aqui, tá? E isso fazia parte desse trabalho dele na época do Renascimento. Turminha, hoje vamos preparar uma aula bem legal. Vamos utilizar tinta e como sabemos que provavelmente alguns de vocês não possuem esse material em casa. Então, antes de começar, vou ensinar uma receitinha para vocês pedir com a ajuda de um adulto para poder fazer. Vocês vão precisar, papai e mamãe, de uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de água. Vocês vão precisar também de uma panela para misturar esses dois ingredientes. Levem ao fogo, vão mexendo até encontrar um ponto de creme. Desligue o fogo e espere esfriar um pouquinho. Separe esse creme em pequenos potes para a gente poder fazer o colorido, dar a cor que vocês quiserem utilizar. Exemplo, posso utilizar aqueles corantes, tá? O pozinho. Posso utilizar também alguma especiaria, como o colorau, o açafrão e posso utilizar também o suco ou gelatina. Vai misturando um pouquinho e vai dando o tom que vocês quiserem, tá? Com a tinta preparada, é interessante vocês deixarem ela um pouquinho dentro da geladeira para esfriar antes de utilizar. Terminando todo esse processo, vamos lá para a primeira atividade. Vocês podem pegar essa sugestão, tá? Que temos aqui, utilizando a pintura da mão e utilizando a pintura do pé. Posso montar esse desenho, posso utilizar também outras cores, no caso o amarelo, para fazer essa galinha. Posso utilizar o pezinho para fazer essa linda abelhinha e depois vocês fazerem o desenho das carinhas e todos os detalhes que cada um de vocês quiserem. Lembrando que essas daqui são apenas sugestões, mas vocês podem utilizar muito mais, tá? Fechando a mãozinha, fazendo um cisne, usem a imaginação. Bom, agora vamos partir para a segunda atividade de hoje. Quem nunca viu uma carinha feliz, uma carinha triste, isso tudo, uma carinha zangada. Isso podemos usar através da reciclagem. Vamos pegar papelão, fazer o desenho de um ovo e cortar. Lembre, façam vários, tá? E aí vamos utilizar aqui as canetinhas para desenhar os vários tipos de carinha. E depois chega na hora da brincadeira. Vamos lá. Vou misturar tudo isso daqui que está na mesa e vou montar. Vamos lá. Primeiro, como é que será que ficou? Será que essa carinha é de uma carinha feliz, uma carinha triste ou uma carinha de quem está com vontade de comer alguma coisa? Vamos lá. Vamos tentar montar outra carinha. Essa carinha aqui é o quê? Uma carinha bem divertida. Olha os dentinhos. Então, usem bastante e brinquem em casa com segurança. Bom, turminha, vamos partir para o próximo jogo. Esse é um jogo sobre mão direita, mão esquerda, pé direito e pé esquerdo. O que vocês vão precisar? Vamos precisar de papel ou até mesmo papelão. O desenho de todas essas quatro partes para poder iniciar. Estando pronto, vamos colocar vários dentro de um saco para o jogo iniciar. Reúna toda a família. O objetivo é escolher o mão direita, esquerda, pé direito e esquerdo e falar antes do jogo iniciar. Após esse momento, retirar uma de dentro do saquinho e se acertar, vocês ficam com ela e ganha um ponto. É interessante também vocês definirem uma quantidade de rodadas. Então, vamos lá. Estou escolhendo mão direita. Olha! Consegui! Acertei. Ganhei um ponto. Vou e vou marcar. Depois desse momento, vou passando para o próximo jogador até terminar as rodadas que nós combinamos. E aí, juntem todo mundo, verifiquem quem fez mais ponto e esse será o vencedor. Turminha, nossa última atividade de hoje, nós vamos utilizar uma garrafa aonde eu preciso cortá-la para formar um funil. Vou precisar também de uma bexiga número 9 amarela. Vamos lá? Eu preciso colocar a bexiga na boca da garrafa, ficando assim. Com a ajuda de um adulto, peço para que a mamãe ou o papai pegue amido de milho ou polvilho bem branquinho e vá despejando aqui dentro, até que fique bem cheinho, bem gordinho. E aí, eu vou precisar dar um nó. Dei um nó, vou cortar com uma tesoura sem ponta, sempre utilizando a ajuda de um adulto e teremos um emoji desse jeito. Eu vou abrindo e aí chegou a hora de pegar uma canetinha e fazer as carinhas. Vou desenhar e depois é só brincar. Posso usar a minha imaginação e utilizar várias carinhas que eu mais gostar. Bom, pessoal, por hoje é só. Estamos terminando nossa última atividade. Não esqueçam, fiquem em casa, lavem bem as mãos e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho